E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? Hoje o assunto é sério. Fomos todos surpreendidos com a notícia da taxa do livro. Tá, mas o que é essa taxa do livro? Como é que funciona? Por que tá todo mundo contra? E por que que a gente tem que defender o livro? Eu vou explicar tudo isso pra vocês no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Aproveita também e ativa o sininho de notificação pra receber sempre as minhas postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. Antes de entender toda essa história que tá acontecendo, a gente tem que saber que o mercado do livro é protegido pela constituição de pagar impostos. prevista no artigo 150, inciso 6º, letra D, da Constituição Federal. Ou seja, os livros, revistas, jornais ou periódicos são isentos de pagar os impostos, tais como ICMS e IPI. O que acontece é que essa proposta feita por Paulo Guedes é de que os livros sejam taxados em 12%. Sendo assim, o preço deles aumentaria muito. Que vamos e encovenhamos, já é muito caro. Segundo Guedes, o livro é um produto de elite. Logo, quem compra pode pagar um preço maior. Comenta aqui embaixo se você que compra livros é da elite. E comenta aqui embaixo se você quer que os livros sejam um consumo apenas da elite. Quando Guedes foi questionado, ele disse que o governo dará livros de graça para os pobres. Isso sem dizer como, quando e quais livros. Foi aí que os internautas, e eu me incluo nisso graças a Deus, subiram uma hashtag chamada Defenda o Livro. A ideia que essa hashtag defende é que ao invés de tornar os livros mais acessíveis à população, o aumento de impostos vai claramente diminuir o acesso à leitura. Sendo assim, o acesso ao conhecimento. Levando à ignorância e à alienação da população. Vocês conseguem entender o peso dessa decisão? Sem falar que esse novo imposto vai afetar ainda mais as livrarias e editoras pelo país, que já estão debilitadas há um bom tempo. Quantas notícias de falência de livrarias a gente não viu ano passado? E tem algo ainda mais surreal. Em alguns casos, o imposto seria maior do que a porcentagem que os próprios autores dos livros recebem pela venda deles. É importante a gente saber que os impostos traduzem sim quais produtos eles querem que sejam mais consumidos e quais eles querem restringir o consumo. A gente não pode ser ingênuo. Será que não existem outros produtos muito mais de elite que não são taxados? Como, por exemplo, um IPVA para lanchas e helicópteros? Ah, mas ele vai dar livro de graça. Com esse programa de doação, a escolha dos títulos dos livros ficariam a cargo do governo. Com a possibilidade de censurar livros que não agradem, que vão contra os pensamentos políticos vigentes. Cadê a política liberal que não deseja intervenções radicais do governo? A possibilidade dessa proposta ser aceita me dá calafrios. E ainda mais por saber que o único jeito da gente conseguir salvar os nossos livros é subindo uma hashtag. Mas se é assim que tem que ser feito, se é a única maneira de tentar salvar os livros, é o que a gente vai fazer. Vamos subir essa hashtag. Vamos lutar pelos nossos livros, lutar por conhecimento e lutar pela nossa liberdade. Hashtag defenda o livro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para vocês. Deixa aqui nos comentários o que você está achando dessa história toda. Não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo, porque é muito importante ele saber de tudo isso que está acontecendo. Um beijo e até a próxima.